Música Música Senhoras e senhores, bom dia! Bom dia! Muita alegria que a Universidade de São Paulo de Argentina recebe a todos os alunos e convidados para o início das atividades do segundo semestre de 2018 do programa Universidade. Sejam todos muito bem-vindos. Esse programa foi criado para proporcionar às pessoas da comunidade da Unicamp e de toda a comunidade condições de preparação do indivíduo em estágio de pré-aposentadoria, aposentadoria e pós-aposentadoria, de modo a mantê-las ativas, dando física, tanto física, quanto mentalmente, e atendendo às necessidades de prevenção, estimulação e capacitação do desenvolvimento através de atividades multidisciplinares, que buscam fomentar diálogos relacionados à longevidade e qualidade de vida. Neste semestre, o programa receberá 1.164 alunos inscritos em atividades em aproximadamente 149 atividades em oferecimento, nas mais de 4.819 vagas entre oficinas, palestras e vivências das quatro áreas temáticas do programa, que objetivam proporcionar saúde e qualidade de vida aos participantes. Para compor a mesa de abertura deste encontro, convidamos o professor Dr. Marcelo Nobel, magnífico reitor da Universidade Estadual de Campinas. Sr. Ian Cumelo, secretário de Saúde do município de Paulínia e representando neste momento o prefeito de Paulínia. professor Dr. Celso Kazuyuki Moroca, diretor de extensão e representando o professor Fernando Augusto de Almeida Hashimoto, pró-reitor de extensão e cultura. Sr. Rubens Gás, vereador de Campinas e membro do Conselho Municipal do Idoso. Professora Dra. Cátia Estancato, coordenadora executiva do programa e membro do Conselho Municipal do Idoso. Convidamos a todos, neste momento, em posição de respeito para ouvir a execução do Hino Nacional Brasileiro. Aplausos 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 Se o teu formoso céu é zonco e límpido, vai no ar de todos os reis que desce. Te joguei pela própria natureza, despeguei só o trabalho do colosso. E o teu futuro espelha só a tensão, a terra doada. Entre outras mil, mas o Brasil, pátria amada. Os filhos desses são as mães de ti, pátria amada, Brasil. O Brasil, pátria amada, Brasil. O Brasil, pátria amada, Brasil. Amém. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades nessa cerimônia. Senhora Isabel Cristina Araújo Floriano, coordenadora adjunta do Programa Universidade. Senhor Pedro Hermeson de Carvalho, diretor adjunto da Diretoria de Extensão. Professor doutor Nilton Frateschi, diretor executivo da Agência de Inovação da Unicamp. Agradecemos a Faculdade de Ciências Médicas e ao funcionário Marcelo Santa Rosa Oliveira por sempre nos apoiar e nos ceder o espaço. Agradecemos igualmente a presença da equipe do Programa Universidade, de todos os diretores de unidade presente, órgãos da Unicamp e demais convidados, aos docentes que aqui estão presentes. Agradecemos também a doutora Patrícia Asfora Falabella Leme, coordenadora do SECOM, e também o SECOM, grande parceiro do Programa Universidade. Convidamos para fazer uso da palavra a coordenadora executiva do Programa Universidade, professora doutora Cátia Estancato. Bom dia a todos e a todos os nossos alunos, alunos veteranos e aos nossos calouros. Meus cumprimentos aos membros dessa mesa de abertura, ao senhor magnífico reitor, professor Marcelo Nobel e de mais colegas presentes na mesa. É com muita satisfação que estamos dando abertura ao segundo semestre do Programa Universidade 2018. É um programa social que foi criado para proporcionar às pessoas, à comunidade da Unicamp, Campinas e região, condições de preparação ao indivíduo, em estágio pré-aposentadoria, aposentadoria e pós-aposentadoria. Inclui diversas opções das atividades gratuitas que vinculam a educação acadêmica à educação popular, voltado para as pessoas de meia-idade e da terceira idade, definida como idade mínima 50 anos. Hoje o programa está, estamos com 1.164 alunos inscritos, 144 oficinas e palestras dentro do programa. E hoje nós temos 120 voluntariados, instrutores atuando no nosso programa. Uma salva de palmas para todos. Só gostaria que os alunos novos, os calouros de 2018, segundo semestre, ficassem em pé para receber uma salva de palmas. 208 alunos de Campinas e região, estamos com as parcerias da ONG Maria Rosa, ONG Ação Forte da região norte e agora com a cidade de Paulínia. O programa Universidade contempla as seguintes atividades nas áreas. Arte e cultura, para desenvolver a criatividade das pessoas, para que elas utilizam o cotidiano e promover maior acesso ao capital cultural disponível na universidade e na nossa região. Esporte e lazer. Para trabalhar com esses movimentos de esporte e lazer, o nosso objetivo é as atividades físicas e esportivas proporcionando saúde e qualidade de vida. Saúde física mental. O nosso objetivo é a prevenção de doenças físicas e mentais, bem como a promoção da saúde. Sócio cultural e geração de renda. Transmitir às pessoas orientações e conhecimento específico que poderão ser empregadas posteriormente em sua vida pessoal ou ao ambiente familiar para melhorar o equilíbrio financeiro e as relações saudáveis ao consumo. A nossa coordenação reforça o compromisso em garantir o oferecimento das palestras e oficinas com elevado nível de excelência, no intuito de melhorar a qualidade de vida da nossa comunidade, reafirmando que prima pelo respeito e pela transparência no desenvolvimento do Programa Universidade da Unicamp. Agradecemos a toda a nossa comissão organizadora, a todos os nossos funcionários, bolsistas e estagiários que estão vinculados ao Programa Universidade. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Convidamos agora o senhor Rubens Gás, vereador de Campinas e membro do Conselho Municipal do Idoso, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos e a todas. É com imensa satisfação e muita honra que mais uma vez eu me encontro aqui. Quero parabenizar o reitor tantas dificuldades que nós sabemos. Esse programa continua cada vez indo à frente, avançando. Kátia Estancato, Isabel e toda a sua coordenadoria, Deus abençoe vocês ricamente. Eu sei o quanto vocês empenham. Isso aí é feito com amor. Eu sei o amor que vocês têm por esse programa, quanto vocês lhe digam suas vidas. Deus abençoe vocês. Professor, secretário da Saúde de Paulínia, meus cumprimentos. Falar de idoso mexe muito comigo, porque eu vejo na minha vida simples a falta de atenção que o poder público, de uma forma demagógica, fala que defende os idosos. Eu estou na Câmara Municipal, faço parte do governo. Desde o primeiro dia, eu tenho brigado pelo Centro Dia, pela Vila Dignidade, que até agora não saiu do papel. Reuniões, mais reuniões, e as coisas não ficam paradas. Quando eu falo que o idoso é a esperança desse país, é porque nós precisamos ter a consciência que não vai demorar muito, serão os nossos votos que vão decidir quem serão os nossos representantes. Hoje, vindo para cá, eu vi uma jornalista da CBN referindo-se às vices que estão sendo candidatas e colocando, enfatizando o fato das mulheres terem o maior número de votos. evidentemente que não é nenhum demérito para a mulher. Mas eu não vejo ninguém falando dos idosos. Não vejo o programa de idosos sendo discutido pelos presidenciários, a não ser que eu esteja mal informado. E é necessário que eles entendam que a camada da população está envelhecendo e precisa, com emergência, que eles venham com propostas, com atitudes. Eu me entristeço muito, porque eu sei que, na realidade, nós estamos muito além daquilo que deveríamos estar. E esse programa aqui, através da Cátia, através do professor Marcelo Nobel, é uma das coisas que mais me gratifica nesse dois anos de bienio de presidente da Comissão dos Idosos. Tenho, a todos os momentos, passado, tentando deixar que todo mundo conheça, que todo mundo saiba que nessa universidade existe um programa que é a referência para o nosso país. Olha, vocês não têm noção do que representa isso aqui. Isso aqui representa uma semente que foi plantada, uma esperança de um futuro melhor para os nossos filhos, nossos netos que virão lá atrás. E que Deus abençoe a todos. E obrigado, Cátia, mais uma vez, pelo convite. Convidamos para fazer uso da palavra o diretor de extensão, o professor Dr. Celso Kazuyuki Moroka. Bom dia a todos. Bom dia. Com muita satisfação que dou boas-vindas em nome da nossa Proreitoria de Extensão e Cultura, o professor Fernando Hashimoto, que é o nosso Proreitor, e da nossa Diretoria de Extensão. Cumprimentando a mesa, o professor Marcelo Nobel, nosso reitor da Universidade de Campinas, o senhor secretário, o senhor vereador da cidade de Paulina e Campinas, respectivamente, a professora Cátia, batalhadora e lutadora para que o programa esteja sempre em dia, para que possa oferecer esse rol de programas aos nossos matriculados. mas certamente é muito revigorante nós vermos aqui num dia que normalmente as pessoas gostariam de ficar na cama, porque nós temos um dia chuvoso e um pouquinho de frio, mas ver a sala lotada com os novos alunos voluntários e demais participando do programa é demais revigorante para nós que estamos aqui desse lado tentando proporcionar da melhor forma a programação prevista para o nosso programa Universidade. Isso nos deixa extremamente satisfeitos. A professora Cátia tem o nosso todo apoio para que possa executar e realizar com vocês as atividades. tenho certeza que o elemento mais importante nos processos são vocês portanto parabéns a todos vocês e sejam bem-vindos para quem chega para o ano de 2018 nesse programa. Obrigado agradeço e bom programa para todos. convidamos o secretário de saúde do município de Paulina senhorianco Mello para fazer uso da palavra. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar o reitor Marcelo Nobel vereador Rubens ao professor Moroca e a professora Cátia em nome dos dois cumprimentar aos demais professores que aqui estão presentes e agradecer essa oportunidade enorme e imensa de que nós da cidade de Paulina quem de Paulina que hoje está presente aqui levanta o braço por favor muito bom salva de palmas para eles muito satisfatório muito prazeroso para nós aqui hoje estarmos aqui presentes com a abertura do segundo semestre dessa atividade tão maravilhosa e que contempla a tantos de vocês eu posso notar e ver nos olhos de todos vocês o brilho de poder estar participando e aproveitando essas inúmeras oficinas que são oferecidas pelo programa Universidade e não posso deixar de agradecer o pessoal de Paulina em nome da Roselene da Kátia da Michelle da Jennifer que estão por aí que se empenharam arduamente para que a gente conseguisse chegar hoje aqui em condições de termos tantos alunos nossos inscritos no programa como o vereador Rubens falou nós em Paulina temos a grande vontade e posso dizer em nome do prefeito que hoje não pode estar presente prefeito Dixon que ele tem os seus pais ainda vivos e são pessoas de idade então ele valoriza bastante a pessoa que avançou um pouquinho na faixa etária e que contribuiu tanto para que esse país chegasse até onde está é de extrema injustiça não poder proporcionar o melhor para vocês essa é a vontade do nosso município e quero crer que todos os municípios também contemplem essa mesma vontade para que vocês possam cada vez mais terem programas que os estimulem a deixar a mente de vocês cada vez mais sã porque uma mente sã o próprio organismo o nosso corpo também acaba ficando mais sã mais saudável então é sim diretamente ligado a parte da saúde a gente trabalhar o nosso mental eu fico muito contente de fato e agradeço muito a presença de vocês com esse dia frio e chuvoso conforme o professor Moroca falou que a gente tenderia a ficar mais um pouquinho nas nossas camas mas vocês vieram prestigiar o evento e tenho certeza que vai ser uma manhã muito maravilhosa então de novo muito obrigado a todos sintam-se acolhidos por todos nós e parabéns contemplem bastante esse programa um grande dia a todos convidamos para fazer uso da palavra o magnífico reitor da Universidade Estadual de Campinas professor doutor Marcelo Nobel bom dia queria novamente agradecer por estar aqui nesse início de semestre cumprimentar todos os membros da mesa cumprimentar todos os presentes e é realmente uma alegria estar aqui nesse momento o vereador Rubens já comentou a gente aqui está num momento sempre difícil crítico complicado a grande maioria das reuniões eventos são bastante difíceis mas quando a gente tem uma oportunidade de ter uma abertura de um semestre gente motivada com vontade de aprender independente da idade é sempre motivador e nos faz ter mais energia para continuar atuando trabalhando aqui eu tenho certeza falo em nome do pessoal que está na política na Câmara de Vereadores na Secretaria aqui de Saúde e a gente também que está na administração de uma maneira ou de outra tentando melhorar a situação da nossa universidade aqui em particular e contribuir para um país cada vez melhor falando nisso ontem não sei quem viu o Fantástico ontem a gente às vezes tem boas notícias ontem compararam mostraram lá a situação do Rio de Janeiro um hospital público de má qualidade e mostraram que é possível ter hospital público de boa qualidade e o exemplo foi o nosso o hospital que a gente administra no município de Sumaré hospital regional de Sumaré como exemplo de boas práticas de um excelente hospital e para nós é sempre reconfortante poder ver isso e ver que tem né possibilidades de fazer e fazer melhor eu queria aproveitar também parabenizar e dar boas-vindas aos calouros aqui os calouros podem ficar tranquilos acho que não tem trote né ninguém vai ficar careca né não vai acontecer nada então não tem trote é só trazer alimento não perecível vai ter uma atritividade né então ninguém ficou marcando aí quem levantou a mão não tá então pode ficar tranquilo é eu queria aproveitar e e comentar aqui acho que é importante a gente tem no Brasil de uma maneira geral poucas pouca motivação e poucas oportunidades para o voluntariado que a Kátia mencionou aqui neste programa todos 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 os que participam são voluntários ajudam voluntariamente aí como foi dito temos mais de 220 pessoas e nós temos necessidade de 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 aprimorar isso e aqui temos muita gente com muita força muita energia que pode contribuir então nossa ação nossa vontade aqui é cada vez mais integrar o programa universidade a outros programas que a gente tem eu vou dar um exemplo a gente tem recentemente criou aqui na Unicamp a Cátedra de Refugiados os refugiados no mundo são mais de 6 milhões e meio de pessoas que vivem em situação extrema de dificuldade tem que sair fugir do seu país e tal e a gente está vivendo isso aqui a gente tem refugiados da Síria temos refugiados da Venezuela temos refugiados do Haiti de diferentes lugares e a gente aqui criou então a Cátedra de Refugiados temos ajudado temos feito os esforços então criamos fizemos recentemente também recolhemos roupas para esse pessoal que está numa situação difícil então aqui nós temos todo um um grupo de pessoas que também poderiam ser integrados em outras ações que a universidade faz e de uma maneira também retribuir aquilo que a gente acaba dando então é esse ciclo virtuoso que a gente precisa criar e fazer e fazer com que se perpetue cada vez mais e que isso se espalhe cada vez mais em nossa sociedade então essa é um pouco a a ideia né é claro aproveitar toda a energia saúde que todos aqui tem vontade de aprender e continuar aprendendo e continuar tendo aqui um grupo social pessoas amizades mas também temos que buscar essa maneira de que a gente possa também envolver todo esse grupo tão com tanta força em outras ações não só dentro da Unicamp como nas prefeituras nas ações sociais que eventualmente a gente precise eu queria então agradecer todos vocês deixar esse desafio lançado e desejar a todos um excelente programa um excelente semestre eu quando a Kátia fez o discurso acabei de me dar conta que a partir de agora eu também já posso participar eu fiz 50 anos em julho então agora só um membro também obrigado até mais agradecemos as autoridades que compuseram a mesa de abertura e desejamos um ótimo dia a todos os presentes solicitamos permanecer em seus lugares para seguirem acompanhando as atividades desse evento queríamos sinalizar também a presença do senhor Cláudio Mendes que também é membro do conselho municipal do idoso e aluno do programa O programa Universidade com o apoio do espaço nas alturas e mandalas das emoções orgulhosamente apresenta o espetáculo Vida especialmente elaborado para essa abertura o espetáculo desvela sobre as emoções vivências e o conflito de gerações através da relação de um avô e sua neta retratada por meio do teatro canto dança e acrobacias aéreas o grupo nuances conta com alunos da graduação e da pós-graduação da Unicamp e artistas artistas convidados com vocês Vida Aplausos 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 Amém. 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 Vô, quer que me entenda, eu te amo e sempre vou te amar, mas preciso caminhar para os próprios pés. Deixe-me ir, eu preciso andar, deixe-me cair se necessário. Eu quero assistir ao sol nascer Ver as águas de vocês correrem Ouvir os passados cantarem Eu quero viver E nesse viver eu não te esqueço E nem esqueço tudo o que passou Tudo o que me ensinou Me espere em você E se hoje sigam dando forte Superando as adversidades É com você ter cuidado desde sempre Sei que está tentando estar comigo E sei que falo nessa tentativa Não sei quem sou Não sei a minha família Mas entendo que esse é um caminho Que devo cuidar comigo E estou cuidando Mas o que me mantém nesse caminho É saber que posso segurar a minha mão Para levantar de novo Mas às vezes me esqueço Não da sua culpa Nem minha Mesmo assim peço desculpas Não sei se que falo nessa tentativa Não sei se que falo nessa tentativa Às vezes me esqueço Eu vou te dar a minha mão Amém. 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 Não, minha mãe. Não quero portas fechadas. Amém. 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 Se a gente unisse o que você sabe e o que eu sei, talvez você tivesse só alguns tropeitos pela vida. Não caísse em buracos tão profundo. Então, o que eu te proponho é que a gente una os nossos conhecimentos. Olha, você já me ensinou a mexer no Facebook, Twitter, Whatsapp, tá bom? Whatsapp, aquelas mensaginhas de bom dia, todo dia, eu já entendi que não é para a gente fazer toda vez e todo mundo. Eu vou diminuir muito bem. Mas tem umas imagenzinhas muito bonitas que eu vou apresentar. As mensagens enormes, essas eu já coloquei. Olha, você pode crer que eu já aprendi tudo isso. Até pode crer, eu estou falando, eu estou entrando no seu lugar, aprendi a falar top. Aprendi a falar brisei, aprendi a falar ensaiando, entendeu? Ah, eu também aprendi a falar é foco. Essa eu aprendi, mas os meus princípios não permitem o que eu falo. Então, o que eu fiz é a referência. Quando tudo isso, ele ensina o que é novo e eu te ensino a experiência, entendeu? Olha, eu só não quero ser uma pessoa pesada para o novo. Que a idade pese para mim. Eu quero participar da sua vida. Eu quero que você participe da minha vida. E juntos nós podemos fazer isso. Eu aprendi com uma escritora, que chama-se Fora Coralão. Ela diz o seguinte. A Mundo, que só a paciência devia. E a Pontes, que só o caminho controla. É verdade. Obrigada. Obrigado. Obrigada. 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 Agradecemos essa maravilhosa apresentação. O espetáculo que acabamos de assistir foi elaborado por meio de pesquisas em saúde, arte e ciências sociais. Por esse motivo, convidamos agora o grupo Nuances, a coreógrafa solo Luisa Wellendorf, dramaturgia Sérgio Virgílio, vocais Aline Camargo, Aéreos Isabela Cristina, Gabi Espanhol e Maíra Bizzari, a coreografia e montagem Aéreos Gabi Bagatini, Luz Paulo Moreira, Som Bruno Xavier, Som Bruno Xavier, Suporte técnico Marcelo Santa Rosa, Colaboradores do primeiro ano da enfermagem Francine Ferreira, Laís Xavier, Laís Xavier, Camila Ribeiro, Camila Ribeiro, Camila Ribeiro, Camila Ribeiro, Camila Ribeiro, Direção e Roteiro, Direção e Roteiro, O Grupo. Passamos a palavra agora para a Gabriela Espanhol para a explanação sobre o espetáculo. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à professora Cátia e pela coordenação do Programa Universidade, pelo convite, desculpa ainda estou um pouco sem fôlego, e em principal pelo grupo. Nós somos um grupo recém formado e a gente está então montando espetáculos baseados em estudos. Eu sou doutoranda aqui na Faculdade de Ciências Médicas, e a maior parte é aluno de graduação, de pós-graduação, e nós quisemos, com esse espetáculo, aproximar o grupo da Unicamp, da graduação, da pós-graduação, do grupo do Programa Universidade. Não é? É o que retratamos. Nós mostramos os problemas que existem, tanto nos jovens quanto no grupo de pós-graduação. E fizemos isso juntas, e juntos todos construindo o roteiro e construindo a produção desse espetáculo que é voluntário. E a gente conta então com o apoio de uma médica que estuda mandalas das emoções, que estuda as emoções e os desafios que a gente está passando, tanto os mais velhos quanto os mais jovens. E por isso que a gente retratou esse espetáculo permeado de emoções. Tá bom? Passo a palavra para a Aline, também que construiu o roteiro da produção. Bom... Oi, gente! Vocês viram aqui que eu estou meio engraçadinha, até brinquei que estou parecendo a Dona Filoda para ser nossa. Mas, enfim, a ideia do espetáculo, provavelmente vocês perceberam, é, e a gente gosta, a gente tem essa característica no grupo de deixar em aberto, para que cada um tire a sua conclusão. Para que cada um entenda da forma que couber na vida de vocês mesmo. Esse espetáculo é feito para vocês. Provavelmente vocês vão se identificar com alguma situação. Seja com o nosso querido Sérgio, representando nosso avô aqui, que está tentando... tentando se adequar ao mundo, no caso, ao mundo tecnológico, cheio de coisas novas. E, poxa, é difícil. Ou então, tem gente que até se identifica com o personagem da Luísa, que é aquela adolescente irritada, aquela adolescente que fica, meu Deus, deixa eu viver um pouquinho, né? Mas, ao mesmo tempo, aquela adolescente que tem uma paixão, um amor pelo avô, mas não sabe lidar muito bem com essas emoções. E eu, no caso, venho representar a criança interior dos dois. Que é aquela coisa que mantém a gente unido. Sabe aquelas crianças que brigam, 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 dá cinco minutos e estão todo mundo brincando de novo? É isso que a gente tenta trazer para a nossa vida. E se tem uma mensagem que eu quero deixar para todos vocês aqui, independente da idade, sejam os mais experientes ou menos experientes, levem isso com vocês. A criança interior tem que estar presente. Você tenha cem anos, você tenha cinco anos. Porque não tem como. É muito mais fácil a gente se adequar às mudanças do mundo quando a gente tem essa coisa dentro da gente de perdoar, de respeitar, de entender, de crescer juntos. E isso é o que a gente quis passar com esse espetáculo. Mas, não esquecendo, porque é extremamente importante, como a Gabi falou aqui para a gente, nós somos um grupo recém-formado. Alguns já devem ter visto nosso carinha por aí. Mas nós estamos cada dia mais fortalecendo esse grupo, justamente porque a gente tem isso na gente. De criar os espetáculos de acordo com o que foi solicitado. As vivências da nossa vida real mesmo. Não muita coisa além do normal. Mas a gente queria agradecer de forma especial para uma pessoa que, prontamente, num telefonema, disse eu vou. O Sérgio. Nós agradecemos muito ao Sérgio. Sérgio é um baita de um ator. E ele se organizou para estar aqui com a gente. Na agenda corrida, naquela coisa de louco dos atores. Ele conseguiu estar aqui com a gente e a gente é muito grato por toda a experiência que você passou para a gente com dramaturgia, com palco, com a vida, com o seu jeito tão carismático, tão especial para a gente, que a gente vai levar pelo resto da vida. Então, gente, viva o Sérgio! Obrigado, obrigado. Eu achei que isso aqui era para a Cátia. Mas, na realidade, pessoas queridas, eu aprendi muito com eles. E é o que a gente tentou trazer aqui para o palco. Se a gente juntar experiências, se você deixar o seu neto, a sua filha do um lado, e o idoso do outro lado, os dois têm muita coisa para dar e ficam aí um peso morto. Se a gente abrir portas, como foi o caso, e compartilhar experiências, a gente tem muito, muito, muito a produzir na vida ainda. Eu acho que o programa Universidade faz isso. Eu já participei de uma oficina, não consegui ficar até o fim por causa da agenda corrida, mas eu queria dar o testemunho de que eu aprendi muito com essa galerada nova aqui. Aprendi mesmo. Tudo bem, trouxe a minha experiência, mas aprendi muito com eles. Agradeço o convite. Cátia, um beijo e continue sempre com esse projeto maravilhoso. Um abraço a todos. Bom, finalmente agradeço à plateia por serem tão receptivos, por participarem da apresentação. A gente sentiu que vocês estavam juntos. E levem essa mensagem que a gente está passando para mais pessoas. A gente precisa de vocês. A gente precisa dessa aproximação dos avós, dos netos, da Unicamp e graduação da Unicamp Universidade. Muito obrigada. Pessoal, eu realmente estou muito emocionada. São alunos da faculdade de enfermagem, meus alunos do primeiro ano, que foi uma ideia assim de início. Gabi aceitou, Aline, Sérgio. E sentamos, conversamos lá com a Bel, que é a minha grande parceira, minha grande líder do programa. Graças a Deus nós temos a Bel. uma salva de palmas para a Bel. E eu queria agradecer a vocês, tudo o que vocês fizeram pelo programa. Esse foi o nosso presente para todos os nossos alunos. A Unicamp sempre vai estar de portas abertas. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Muito obrigada. Ela quer que eu fale, gente, numa hora só de emoção. Esse auditório cheio, lindo e esse presente. Realmente, desde a hora que sentamos para conversar, eu chorei no primeiro momento que ela falou a proposta, porque eu sabia que era uma mensagem linda e é uma mensagem do nosso dia a dia. Então, como a Kátia disse, foi um nosso presente para vocês de início do semestre. Muito obrigada. Vamos dar continuidade, Érica. Só reforçando que, no período da tarde, a gente tem continuidade, a partir da 1h30, teremos a continuação do nosso dia com o Seminário Saúde do Programa Universidade. No primeiro semestre de 2018, o Programa Universidade teve a honra de contar com 20 vagas da disciplina de empreendedorismo. Com essa parceria Inova, Agência de Inovação da Unicamp e Programa Universidade, foi possível, além de agregar novos conhecimentos para os alunos, promover o encontro de gerações, revelando uma experiência única e relevante para a Universidade. Felizmente, poderemos continuar com a parceria para o segundo semestre e teremos mais 20 vagas para outros alunos que queiram ampliar seus conhecimentos. E para fazer a entrega dos certificados desses corajosos alunos, convidamos a subir ao palco o professor doutor Nilton Franteschi, a professora doutora Katia Stancato, coordenadora executiva do programa, e a senhora Isabel Floriano, coordenadora adjunta do Programa Universidade. . . . . . . . Gente, nós tivemos essa oportunidade de termos, nesse primeiro semestre de 2018, a disciplina empreendedorismo, que é coordenada pelo professor Newton. Ele vai falar um pouquinho dessa disciplina e, agora, nós fomos contemplados novamente para o segundo semestre, na qual a Isabel, junto com a comissão organizadora da Inova, está coordenando todo esse processo de recrutar os nossos alunos para o segundo semestre, professor. É com muita gratidão, muita gratidão, mais essa disciplina no programa Universidade. Então, professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho e nós vamos fazer a entrega dos certificados do primeiro grupo que estiveram no programa Universidade na disciplina empreendedorismo. Obrigada, professor. Bom, gente, bom dia a todos. Eu não estava preparado para... Estou com o fuso horário meio atrapalhado. Mas eu queria agradecer muito, é uma honra para mim estar aqui. Eu sempre apostei muito na universidade, acho que é uma coisa muito importante para fazer essa conexão com as pessoas da universidade ou de fora da universidade. Em particular, eu sou o diretor executivo da Agência de Inovação, e uma coisa que a gente vê fazer dentro da nossa agência, que a gente vê como meta, é tentar pegar parte do que é da produção acadêmica, em geral, da universidade, desde a mais, como se diz, fundamental, a mais aplicada, sempre tem muita coisa ali dentro que pode ser transformada em algo de melhor para a sociedade como um todo, desde um produto tecnológico até questões de inovação nas áreas sociais, nas áreas de empoderamento da sociedade. Então, isso para a gente é um desafio para como a gente fazer. E um dos problemas que a gente tem nesse processo, que a gente identifica, inclusive, quando você vê diversas métricas de como se medir a quantidade de inovação que você tem em um certo país, é a questão da educação do empreendedorismo em geral, na sociedade. De fato, eles colocam que é o ensino na fase escolar. Certo? Ou seja, o ensino do empreendedorismo, essa ideia de que você também pode empreender. Empreender é uma coisa muito ampla, que vai, como eu estava dizendo, desde criar uma empresa até organizar algo, por exemplo, como esse grupo que a gente acabou de ver aqui. Isso exige muito empreendedorismo. Quer dizer, eles criaram algo que estava na cabeça deles, a ideia, uma inovação sobre algo que eles querem criar e, a partir daí, transformar aquilo em alguma coisa. Não adianta só ter grandes ideias se você não age. Então, esse curso é criado, é um curso que é feito para dar esse tipo de formação aos nossos alunos, de graduação, de pós-graduação. Essa que é a ideia. E, nesse semestre, eu acho que a gente se dá conta claramente que tem toda uma capacidade de inovação, de empreendedorismo que está com vocês, que nós podemos tentar também ajudar e tentar organizar e, de fato, tentar transformar muitas das ideias de vocês em algo tangível. De fato. Porque nós sabemos, hoje em dia, todo mundo tem aquela ideia de as palavras-chave que a gente fala de inovação, startup, spin-off, tudo tem essas palavras que a gente vai aprendendo. E parece que está muito ligado com aquele rapazinho novo que, de repente, criou a Apple, aquele outro que criou a Microsoft. Hoje em dia, a gente sabe que não é bem assim, essa ideia de falar que todo mundo é o gêniozinho que, de repente, teve uma grande ideia. Na verdade, tem um outro componente muito importante que é a componente da experiência. Percebe? E, em geral, as pessoas que mais têm sucesso são aquelas que, pelo menos, falaram duas vezes. Portanto, eu acho que o que vocês têm, de fato, é essa energia para estarem aqui e para poder fazer o empreendedorismo e estar de querer, de ter novas ideias, de querer modificar algumas coisas e criar novas coisas, o que a gente tem que disponibilizar para vocês é alguns exemplos, algumas metodologias de como isso pode ser feito. Inclusive, eu acho que o grupo de vocês, muitos deles participaram também do Desafio Unicamp, que está aberto a vocês. E o Desafio Unicamp é uma coisa super bacana que a gente pode olhar o portfólio de patentes que a gente tem hoje na Unicamp e tentar transformar parte deles em algum produto. Acho que foi muito bom. Eu não quero me alumbar muito, mas eu queria agradecer muito e convidar vocês a fazer esse curso. Eu estou com medo que a gente não tenha espaço, que vai ser bastante gente, eu já sei, mas quero mesmo chamar vocês e participar das atividades da Inova, porque eu acho que temos que ter certeza que nós temos a contribuição de vocês para a Inova e para a Inova como um todo, para a nossa missão de transformar ideias de inovação em todas as áreas, tecnológicas até sociais, em realidade, dentro e fora da universidade. Muito obrigado, muito obrigado mesmo pelo convite de estar aqui. Agora nós vamos entregar os certificados e eu gostaria que os alunos viessem até aqui para receber os certificados. Érica. Amélia Heloína Bezerra. Está vindo. Antônio Bonfiglio. Cecília Virginia Tavanelli. Cláudia Cagnoni. Pode subir no palco. Cláudia Mendes de Araújo. Desculpa, Cláudio Mendes. Conrado Patrocínio de Oliveira. Diógenes Espagiari. José Antônio Rossi. José Antônio Rossi. Tem dois? Cláudio Mendes e José Cláudio Mendes. José Cláudio Mendes. José Roberto Furlan. Jussara Soares de Souza. Maria Cristina de Toledo Pisa. Marilda Mendes de Souza. Nelci Inês de Carvalho. Nelci Inês de Carvalho. Fernandes de Carvalho. Nilza Maria Mizossoi. Nelza Maria Mizossoi. Raidalva Leite Dourado. Romeu Costa Batista. Rosângela Maria Galante. Ivânia Aparecida Belode Santana. O que é? Vão tirar uma foto, pessoal? Não, não. Não, não. Não, não. A gente vai tirar uma foto, pessoal. Uma salva de palmas. A Rosângela também está inserida, viu? Nosso grupo. Realmente foi um grupo muito envolvido com muita competência e compromisso com a disciplina e com o programa. Uma salva de palmas, então, a todos. E iremos começar já, essa semana, já a primeira aula do empreendedorismo. Não é, professor? Amanhã à noite. Ok. Érica, dá continuidade, então. Agradecemos a presença do professor Dr. Nilton Franteschi, diretor executivo da Inova, e convidamos para continuar acompanhando a programação. Aos coordenadores do programa Universidade, pedimos que permaneçam no palco e chamamos... Raquel, está aí? Está? Raquel não, é ela. Está ali. Chamamos aqui ao palco Alice. O André está aí? Só você. Representando a equipe, que são editores, para a apresentação da terceira edição do Jornal Universidade. Pessoal... Pessoal... Pessoal, nós estamos com a terceira edição do Jornal do Programa Universidade. Vai falar um pouquinho como que é essa estrutura, junto com a nossa estrutura e coordenadora do jornal, que é a Raquel, nossa jornalista, que não pôde estar presente. Então, Alice, fala um pouquinho da construção e a importância dos nossos alunos nessa oficina. Bom dia. Eu quero pegar um gancho... Posso, professora? Não vou me alongar muito, mas queria pegar um gancho nesse espetáculo Vida. Lindo, espetáculo lindo. Reuniu artes censes, artes cênicas, dança, música, trouxe a poesia de Almir Sáter, a poesia de Candeias, e com conteúdo. Um conteúdo muito importante, que é o conteúdo humano. Então, com a licença, com a permissão da professora, da equipe, eu queria pedir para os alunos da oficina de jornalismo deste semestre se levantarem um pouquinho, só um pouquinho. Gerson, Cacilda, Fernando, não sei se está aqui. E eu quero começar agradecendo a vocês pelo conteúdo. Pelo conteúdo dessa edição, pelo conteúdo da pauta e pela temática e pela compreensão do que nós tentamos passar para vocês sobre o que deve ser o jornalismo, o que é o jornalismo para nós. Porque ouve-se falar muito em jornalismo, a comunicação, e há tanta confusão, fake news, que vamos chamar de notícias falsas, vamos falar na nossa língua para ser mais diretos. E vocês compreenderam. E não foi só ministrar uma oficina, mas foi uma troca. Vocês trouxeram suas dúvidas, os seus conceitos sobre o jornalismo e nos ajudaram. Então, eu queria dizer que vocês não vêm aqui buscar informações, buscar conhecimento, mas vocês vêm aqui trazer também. Vocês trouxeram muito para nós. E, se nós chegamos a essa terceira edição com essa qualidade, com esse conteúdo, foi porque vocês nos trouxeram o conhecimento que nós precisávamos para amadurecer a nossa prática. Para amadurecer não só a nossa prática jornalística, mas a nossa prática do dia a dia. Conviver com vocês, aliás, eu quero estender para todos os alunos da universidade que eu encontro no caminho, que eu faço questão de cumprimentar e conversar e tentar me aproximar, mas conversar com vocês é um ganho muito grande para a nossa vida pessoal. Começa, a importância desse produto, desse jornal, começa pelo fato de ser um jornal laboratório, um jornal pensado pelos alunos, acho que nem dá para chamar de alunos, vou chamar de amigos, porque não sei se eu, como jornalista, teria ideia dessa pauta. Eles trouxeram aqui as eleições que se aproximam, o conteúdo está muito atual, está muito atual. Eles trouxeram o prendedorismo senhor, a inserção dos alunos de Paulínia, e nós falamos muito sobre gêneros também, gêneros textuais. E eles trouxeram a crônica, eles trouxeram a poesia, eles trouxeram o artigo. E, para nós, foi uma surpresa muito grande, muito grande esse conhecimento que vocês têm sobre o que precisa ser o jornalismo, o jornalismo humano, a comunicação social de fato, que é a comunicação que chega ao ser humano, como vimos no espetáculo Vida, a comunicação que chega ao ser humano, seja pela poesia, seja pela crônica, seja pela notícia, pela nota, todos os gêneros do jornalismo que nós discutimos em aula. Então, eu quero agradecer muito. Este é um jornal laboratório, para quem ainda não conhece. Ele é resultado da terceira oficina de jornalismo, é o terceiro semestre que nós oferecemos esta oficina. mas eu quero agradecer muito também aos participantes das oficinas e das edições anteriores. Porque eu acho que isso aqui é um amadurecimento, um amadurecimento do fazer junto, do pensar no outro, do fazer com o outro. Então, é como a gente sempre fala sobre a extensão. A extensão não é fazer pela sociedade, é fazer com a sociedade. E vocês, a cada dia, têm trazido isso para a Unicamp. Então, os meus aplausos vão também para os alunos das outras edições. Este semestre, não temos em forma de oficina, não teremos em forma de oficina, mas estamos eu, Raquel, falo com segurança em nome deles, porque eles pediram para que eu viesse aqui. Estamos à disposição para dúvidas, para ideias. Eu acho que isso sempre é muito bem-vindo. Eu quero agradecer em nome dos outros dois colegas, amigos, não vou chamar de professores, porque eu já falei que foi uma troca mesmo, e foi de fato. Raquel e André. Agradecer à professora Kátia, à Bel, à Simone, à Simélia, a Érica, a Vânia, a toda a equipe, pela acolhida dessa oficina e pela sugestão de se produzir o jornal como resultado. Ele não é resultado, ele é uma inspiração. Muito obrigada a todos. Bom dia. Eu só queria que tantos alunos do primeira edição e da segunda e da terceira ficassem em pé para nós aplaudirmos. Não, do jornal, né? O jornal, do jornal. Parabéns. E, aproveitando, vou dar em primeira mão uma notícia para vocês. Esse projeto é tão lindo que ele vai sair da grade de oficinas do Programa Universidade e vai ser um produto do Programa Universidade feito pelos alunos. pedimos para a equipe do Programa Universidade permanecer no palco. Simone, Érica. Nós vamos fazer o sorteio de uma luminária doada pelo aluno Cineval Jorge Bartolomei de Macedo, o qual agradecemos imensamente a gentileza, também nessa oportunidade, de dar as boas-vindas aos alunos do Programa Universidade. Cineval, você está aí? Vem para cá, vem para cá. Nosso artista. Por favor, nosso artista. Uma salva de palmas para ele. Estão todos com senha? Todo mundo? Receberam a senha? Quem está sem senha, por favor, fique de pé. Só um minutinho, a Cimélia vai buscar. Seu Cineval é quem fez a doação da luminária confeccionada por ele. Lembrando que essa luminária, gente, foi realizada dentro de uma oficina do Programa Universidade do semestre passado, Cineval. Do semestre passado, onde várias luminárias foram feitas e o Cineval, em homenagem ao Programa Universidade, fez questão de nos presentear, oferecer a vocês. Daí a gente pensou como vai fazer. E a gente resolveu fazer um sorteio para vocês. Neste último semestre que passou, o Cineval, dentro da oficina também de reciclagens, luminária, ele fez um vitral. Gente, foi a coisa mais linda, um vitral de São Francisco. A gente está elaborando uma forma de trazer para vocês, talvez através de uma exposição virtual, todos esses trabalhos manuais que são mais elaborados, que não é possível vocês verificarem no dia a dia a finalização deles. Só um minutinho, que a gente já está trazendo a senha para quem não tem, e nós vamos fazer o sorteio. Caio, Caio, estou descendo aí. O que ela tirou? Junto com a Cimele, entregando quem não recebeu a senha. Eu também não recebi, viu, Cimele? Também quero. Não, é que nem todo mundo pegou a senha na entrada. Ele vai falar um pouquinho da obra enquanto ele está entregando a senha. Quando eu entrei nessa oficina de luminária com o professor Valmir, eu não esperava que fosse aprender tanta coisa. Bom, essa luminária foi feita no semestre anterior, no semestre passado, eu fiz o São Francisco. Essa luminária eu pretendia sortear, principalmente, entre os professores, que tanto fazem para nós, gratuitamente. e é uma maneira de agradecer esse tempo que eles dedicam para nós. Eu já fiz quatro semestres, pretendo fazer o quinto agora. E estou contente e convido os outros a fazerem também. Obrigado. O material que é feito dessa obra. Esse aqui é feito com um tronco encontrado num pasto. Eu faço diversos desse tipo e o professor Valmir me ensinou a tratar essa madeira de modo a ficar desse jeito. Bom, todo mundo recebeu? Quem não recebeu? Aqui, Bel, aqui na frente. A equipe aqui, presente. Vamos ver quem vai ser contemplado, então. Todo mundo recebeu? Todo mundo recebeu? Gente, só um minutinho. Nós fizemos 400 senhas e acabaram as senhas. Então, nós vamos fazer agora aqui mais umas senhas para quem está sem. Nosso auditório está cheio. Pessoal, dando continuidade, então, até entregar senhas, preste bem atenção. Hoje nós temos o seminário Saúde, às 13h30, aqui mesmo nesse auditório, na qual nós estamos fortalecendo com a área de esportes. A coordenadora do esporte é a Vânia. Junto com os professores e instrutores, estarão fazendo a apresentação, as palestras relacionadas com qualidade de vida e longevidade na área de esportes. E vamos ter também a fisioterapeuta, que vai falar sobre segurança. que tem tudo a ver com a área de vocês também, nessa área, nessa preocupação com relação à segurança. Segurança das pessoas no lar, nas unidades, dentro da universidade. Em todo momento, a gente tem que ter todo cuidado com a segurança. Todo mundo já recebeu a senha? Não? Tá, então vamos... E para finalizar, hoje à tarde, nós vamos finalizar com música. Ah, é. Né? Encerrar com músicas brasileiras. Isso. E todo mundo vai cantar aqui, tá? Voz e violão, nós vamos ter uma participação especial aqui. Para vocês. Então, aproveitando, já que o pessoal está correndo atrás das senhas, eu vou dar alguns informes, né? O primeiro semestre, para quem esteve com a gente, foi um semestre, assim, de bastante luta, porque encaramos as greves, né? Greve de caminhoneiro, greve dentro da universidade, também as Olimpíadas. Mas esse segundo semestre promete ser um grande semestre. Por quê? Temos aí o quinto seminário sobre longevidade e qualidade de vida. Quem está com a gente já conhece o nosso seminário, sabe que a gente traz palestrantes de fora, de peso, e está sendo preparado mais uma vez com muita alegria para vocês. Mas, antes, para dar início à semana de homenagem ao Dia do Idoso, nós vamos ter de novo a caminhada, viu, pessoal? Quem participou da outra vez? Então, dia 30 de setembro, caminhada do Programa Universidade, vai acontecer dentro da universidade, a gente vai fazer todo um percurso dentro da universidade, né? Vocês vão poder trazer familiares, os netos, os filhos, todo mundo vai poder participar dessa caminhada. Vai ser uma grande manhã, uma grande festa para todos nós. Aí, no dia 1º, o seminário, depois, no dia 2, nós estamos com o Encontro de Corais, dia 2 de outubro, o Encontro de Corais. Nós convidamos dois corais de Campinas, juntamente com o coral Programa Universidade. Então, vai ser muito gostoso ouvir músicas de qualidade. E, vamos... Depois teremos também a nossa famosa feirinha, para quem já conhece, a feira do Programa Universidade, dois dias, né? 3 e 4 de outubro. E, no dia 5, o nosso famoso também sarau. Então, se você tem um talento, se você gosta de cantar, declamar poesia, dançar, por favor, fique atento, porque aí você vai poder se inscrever e, nesse palco mesmo, você vai poder demonstrar o seu talento. Ok, gente. Vamos fazer, então, o sorteio. Além da Iluminária, nós temos também alguns livros que a gente vai sortear. Então, não perca a esperança, tá? Então, vamos lá? O nosso artista, traga a Iluminária aqui. O sorteio. A comissão dos funcionários da equipe, aqui presente. Simone, Boninha. Todo mundo recebeu? Traga os livros. Então, o primeiro sorteio é a Iluminária. Encerrou, Simélia? E, depois, nós ganhamos alguns livros que nós vamos sortear também aqui para a nossa comunidade. Cadê o saco? E, às 13h30, nesse auditório aqui, nós estaremos com as atividades do... da nossa coordenação do Seminário Saúde. E, quarta-feira, na Casa do Lago, Circuito Saúde. O Circuito Saúde, nós estaremos com a parceria com o SECOM, verificando toda a travedetória de saúde de vocês. Então, todo mundo pegou a senha lá no início, tudo certinho. Agora, o sorteio da Iluminária. O nosso artista que vai contemplar a pessoa que vai estar ganhando. Deixa aí, Sineval. Mexe o saco. Aí. Número? Vamos lá, hein? Quem vai ser o Felizarda? Felizarda? 1, 63. 163. Uma salva de palmas! Vem vindo aqui já. O que é isso? Vai por aqui? A foto. Não estava aqui dentro? Está mesmo. Vai lá. Vamos conferir o número mesmo? 1, 63. Então, acabou de ganhar. Ela falou que nunca ganhou nada. Acabou de ganhar. É uma foto dos dois. É, é. Finge. Agora são os livros. Aqui, ó. Vai, Bel. Livros. Livros. Rapidinho. 128. Tem que ser na casa dos 100. Lá em cima, lá em cima já. Vai, vai. Quantos livros? Eu vou, já vou, já vou. Estou mexendo, estou mexendo tudo. Estou mexendo. Como vai você? O problema é um saco, gente. Não sou eu. Primeiro livro, contemplado. Pode vir devagar. Tenha pressa. Vai lá, Rinaldo. Contemplado. 1, 7, 6. 1, 7, 6. Contemplado ou contemplado? 1, 7, 6. Está presente? 1, 7, 6. Passa para o seguinte. Nossa, só tem 100 aqui. Espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí, espera aí que eu vou. 3, 9, 9. 3, 9, 9. 3, 9, 9. Dole uma, dole duas. Ok, segundo número. Terceiro número. 9, 7. 9, 7. 97. 63. 63. 3. 3. 3. Cadê o povo? 3. 3. 3. Cadê o povo? 3. 3, 8, 8. 3, 8, 8. Preciso tanto me fazer feliz. 1, 9, 5. 1, 9, 5. 2, 9, 5. 2, 0, 1. Aê! Achou. 2, 3, 8. 2, 3, 6. Vai lá, Vânia. 2, 3, 6. 2, 3, 6. Mais um contemplado Vai lá Pode passar 2, 4, 2 2, 4, 2 2, 4, 2 5, 2, 5, 4 5, 4 1, 7 1, 171 Até que enfim 20 20 Número 20 18 Agora está chegando nos baixinhos 3, 1, 6 3, 1, 6 Tem mais algo? Vamos fazer mais um Mais um Aí nós vamos dar 115 115 Andaram perdendo 100 aí Estou percebendo isso O restante O restante a gente faz sorteio à tarde Tá? Guarda o número aí Pessoal Agora Érica Obrigada Não deixe Vamos apresentar Pessoal Dando continuidade agora Rapidamente Vamos apresentar a equipe Então Vamos falar Vai Só para quem é aluno novo Para quem já é nosso aluno Desde o semestre passado Já conhece mais ou menos a equipe Nós temos o Rinaldo Que é nosso profissional Ele é formado em TI Mas ele tem sido Ele tem sido multifuncional A professora Cátia Abel Vocês já conhecem A Vânia é responsável Pelo eixo de esporte e lazer O Caio Nosso bolsista Quase ninguém conhece ele A Lívia Também Nossa bolsista A Simone Assistente técnica A Simélia Que é responsável Pelo eixo Arte e Cultura A Rosângela Responsável Pelo eixo Sócio-Cultural Aluna do programa Também E eu Érica Responsável Pelo eixo Saúde Física e Mental Nas horas vagas Cerimonialista E lembrando que a uma e meia A gente volta aqui Para dar continuidade A nossa atividade Gente, pera só um minutinho Por favor Que eu só vou falar Uma coisinha Que daí é um assunto Mais sério Né Todo mundo sabe Que o programa Universidade Tem algumas Tinha algumas regrinhas A ser seguida Uma No mínimo Uma atividade Em cada área temática A gente fala A gente fala da questão Da frequência A gente fala A questão do esporte Lazer que só pode fazer Uma atividade Tanto também Na área de idiomas E tudo mais Então Eu acredito que Se não todo mundo Mas eu vou mandar Novamente Tenha recebido já As nossas diretrizes Tá no nosso site Na nossa página Quando você clica lá Em o programa Aí você clica Em resoluções Tem as diretrizes Do programa Universidade Diante de uma necessidade Nossa E de uma necessidade De vocês mesmos Que falavam Que queriam um pouco Mais de regra Na execução Das oficinas Que a gente sabe Que tem gente Que pega bastante coisa E depois acaba Desistindo E aí O colega Que quer fazer Acaba ficando Sem participar Então Eu vou estar Mandando novamente No e-mail De todo mundo Então quando vocês Receberem Abra Leia Porque a gente Tem algumas regras Eu vou falar Só de coisas Assim que realmente Vai impactar Logo Nesse próximo Próximo Semestre Quem tiver Frequência Abaixo de 50% Nas oficinas Irá ficar Suspenso Por dois semestres Naquela oficina Por que isso? Porque a pessoa Se inscrevia Não dava conta De fazer No próximo semestre Ela se inscrevia De novo E no próximo De novo Achando que em algum momento Iia conseguir concluir Então a gente Colocou Esse entrave Para esse semestre Não Mas Esse semestre Todo que corre Agora Fique atento Porque no próximo Se você tiver Menos que 50% De frequência Nas oficinas Na oficina Nas oficinas Na oficina Aquela oficina Você vai ficar Suspenso Por dois semestres Para as oficinas Que tem migração Tipo Coral Ou as vezes Vai do um Para o dois Né? Que a gente tem isso Também no programa Você tem que obter 75% De frequência Não vai ser Automático Ou era antes Independente Da frequência Né? Hoje você vai ter que ter 75% De frequência Para você realmente Poder migrar Então Ah, mas eu estava Na oficina Anterior E era automático É automático Desde que Você tenha 75% De frequência Os certificados Muitos não Acabam pegando Mas principalmente Para os alunos Novos Eu quero Dizer para vocês Que vocês têm direito A um certificado Ao final do semestre Só que para fazer A impressão Desse certificado Você também Vai ter que ter 75% Nas oficinas Aquela oficina Que você teve Menos que 75% De frequência Ela não vai aparecer No seu certificado Como eu sei Que tem algumas pessoas Que fazem Questão Da frequência No certificado Então fique atento Não é nada Assim Pesado Eu acredito Na questão das regras Mas aos poucos Nós estamos Organizando um pouco mais O programa universidade Vocês estão percebendo Só hoje aqui Dia de chuva Nós fizemos 400 Fichinhas Para o sorteio Então isso significa Que tem mais Passou Tem ou passou Só hoje aqui Mais de 400 pessoas E escritos Mil, cento E poucas pessoas Então minimamente A gente precisa Se organizar Cada vez mais A gente está recebendo Gente A gente faz isso Com muito amor Com muito carinho Mas é necessário Que a gente também Organize E isso é legal Porque vocês Mesmo Vão lá E falar Olha, Bel, isso está legal Aquilo não está Então aos poucos A gente vai entendendo Vocês E acomodando Toda a solicitação De vocês Caso antes Vocês faltavam E a frequência Era justificada Por e-mail Ou alguns Acabavam trazendo Atestado médico Essa frequência Servia só para Você permanecer No programa Não é isso? Hoje Se você faltar Tem que trazer Atestado médico Se você quer Que a sua Frequência Seja abonada Então a questão De saúde Que realmente For questão De saúde Nós vamos Abonar a frequência De vocês Até por causa Do entrave Lá que a gente Colocou No mínimo De frequência Para você Não ficar Suspenso Certo? Deverá Entregar Esse certificado Para o instrutor Caso não seja possível É claro Pode entregar Para nós também Mas de preferência Para o instrutor Que o instrutor Vai estar Sendo orientado Já a abonar Sua frequência Isso não quer dizer Que pode acontecer Situações Que não são De saúde Seja tão grave Quanto Necessidades Pode acontecer E aí a gente Vai cuidar De caso a caso Tá? Para quem não sabe Quem é aluno novo O programa Universidade Oferece uma pólice De seguro De seguro De acidentes Pessoais Caso você tenha Um problema De saúde Você tem Uma demanda Financeira Nesse sentido Mas é necessário Que se você For preentear Você tem Que todas As suas notas De remédio De consulta médica Que você pagar Tem que ter O seu CPF Para que a gente Possa buscar O reembolso Tá certo? Solicito que todos Deem uma lida Eu vou mandar novamente Para vocês A questão da diretriz Não é nada Do que a gente Já não vem Conversando Ao longo Desses anos Mas que todos Estejam cientes Para que a gente Não tenha problema Lá na frente Tá certo? Então agora Desejo a todos Um bom almoço Espero todos vocês Aqui À uma e meia Tá certo?